Se você é uma daquelas pessoas que está querendo crescer o seu negócio MEI, que você quer fazer essa migração de MEI para ME, para um porte de empresa de faturamento maior, e você quer saber como que funcionam os procedimentos, quanto custa, é sobre isso que vamos falar hoje. Pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou contador, especialista em todo atendimento, em toda a parte burocrática, na parte de redução de impostos, regularização de empresas no sentido de migração de MEI para ME e tudo mais, e nós vamos aqui hoje produzir um conteúdo muito interessante para você. Então, fica até o final. E se você quiser sempre receber conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá um like aí, e se precisar de ajuda profissional, de um especialista, para te ajudar em todo esse processo de migração e redução de impostos, aqui na descrição eu vou deixar os nossos contatos, legal? Pessoal, 2023, como fazer a migração de MEI para ME e quanto que você vai gastar na média para fazer esses procedimentos? Primeiro, pessoal, como que funciona esse processo de migração de MEI, né? Você tem que entender primeiro que você, como MEI, você tem muitas limitações, é uma empresa totalmente limitada, que não pode faturar mais do que R$6.750,00 por mês, não pode comprar mais do que o equivalente a R$5.400,00 de mercadorias ou materiais por mês, não pode ter mais de um funcionário, e também não pode ter aí limites de crédito no banco, né? É muito limitada, né? Então, beleza, vencemos essa fase, agora você precisa evoluir para a próxima fase, que é ir para uma microempresa, uma empresa de um porte maior. E os procedimentos para fazer essa migração de MEI para ME, ele vai passar por todos os órgãos, tá, pessoal? Então, eu vou listar resumidamente aqui os procedimentos, quais os órgãos vão ter que passar, os processos de alteração cadastral da tua empresa. Primeira coisa, tá, vai ter que desenquadrar essa empresa na Receita Federal. Tem que fazer o desenquadramento de MEI para MEI na Receita Federal. Esse é o primeiro passo. Depois disso, tem que fazer todo esse processo de desenquadramento na junta comercial do teu estado. Tem que fazer todos os trânsitos de viabilidade, solicitar essa alteração, essa migração de MEI para MEI na junta comercial do teu estado. Terceiro passo, tem que fazer também esse processo de migração na Receita Federal, porque primeiro você fez o desenquadramento na Receita. Agora tem que fazer a migração. Esse é o quarto passo aí, né, na verdade é o terceiro passo depois de você fazer a migração na junta comercial, faz na Receita Federal, beleza? Depois de concluir na Receita Federal, na junta comercial, você tem que fazer na prefeitura da tua cidade, se você tiver alvará de funcionamento ou inscrição municipal. E depois, o quinto passo aí, você tem que fazer na secretaria de fazenda do teu estado, se você tiver inscrição estadual, beleza? Esses são os passos que você vai ter que percorrer para migrar tua empresa de MEI para MEI. Bacana? E quanto que vai custar tudo isso? Pessoal, os custos que você vai ter, principalmente, são três blocos de custo que você vai ter. Primeiro, você vai ter o custo com as taxas da junta comercial, da prefeitura, as taxas que são cobradas para fazer essas alterações. E essas taxas variam de estado para estado, de município para município. Essas taxas variam, pessoal, numa média de R$150 a R$600, dependendo do teu município, do teu estado. Bacana? Segundo custo que você vai ter é o serviço de um contador para fazer todo esse trabalho para vocês, tá? Porque você precisa ter, além da experiência de um contador para fazer esses trânsitos todos, que são burocráticos, você precisa também do CRC do contador, dos dados de responsável contábil pela empresa, para poder conseguir fazer todas essas alterações. E um contador, ele cobra, em média, de R$300 a R$1.500, dependendo do contador, do estado. Nós aqui atendemos o Brasil inteiro e cobramos um preço bem bacana, que fica bem atrativo para você que é MEI. Muito diferente, muito abaixo, 70% de desconto, às vezes, comparando a escritórios que cobram mais caro. Então, vale a pena conferir aqui com a gente. E o terceiro custo que você vai ter é com o certificado digital do CPF, do dono da empresa, para poder fazer todo esse trâmite de alteração. E quando finalizar tudo, tem que ter o custo do certificado digital do CNPJ. Então, resumidamente, são esses os custos que você vai ter. E o certificado digital do CPF, ele custa de R$50 a R$150, dependendo da certificadora e do tipo de certificado. E do CNPJ, ele custa de R$190 até R$280, dependendo também do tipo de certificado e da certificadora. Nós recomendamos sempre o mais adequado para você, ok? Pessoal, esses são os custos que você vai ter para migrar de MEI para MEI. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo. Se precisar da nossa ajuda para resolver isso para você da forma mais tranquila possível, aqui na descrição tem os nossos contatos, legal? Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo aqui. E aí E aí E aí E aí E aí